Música Se você já sonhou em ser um super herói, saiba que pelo 181 é possível. O 181 Narco Denúncia é um número gratuito que recebe denúncia contra o tráfico de drogas. Para conhecer mais sobre o 181 Narco Denúncia, vamos conversar com o Tenente Fragoso, coordenador estadual do programa. Tenente, para iniciarmos a nossa conversa, você pode dizer o que é, quando que foi criado e como que funciona o 181 Narco Denúncia? O 181 Narco Denúncia é um programa criado através da Secretaria de Estado da Segurança Pública, em parceria com o governo do Paraná e da Secretaria de Justiça, que foi desenvolvido no ano de 2003, atendendo ao anseio aí da comunidade paranaense, até mesmo da população, em possuir um número onde se pudesse efetuar denúncias e levar informações a todos os organismos de segurança pública, aos órgãos policiais, com total segurança e com total descrição, sabedor de que aquela informação com certeza iria contribuir aí para a redução da violência e para a segurança pública como um todo. A Polícia Militar, ela é responsável pelo 181? A Polícia Militar, ela atua na administração do programa. Contudo, a gestão do programa 181 Narco Denúncia é integrada com todos os órgãos de segurança pública do Estado. Ao efetuar uma denúncia para o 181, o cidadão, ele leva aquela denúncia, ele tem que estar ciente de que aquela informação, ela vai não só para a Polícia Militar, mas também ela vai servir para nortear ações e operações policiais da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. E essas informações aí dão suporte bastante importante para diversas ações policiais, para investigações, para o policiamento ostensivo, para grandes operações policiais, o que traz um bom resultado aí na questão da diminuição da violência. Tenente, qual que é a diferença entre o 181 e o 190? O 181 é utilizado para se fazer denúncias, o 190 para aquelas questões de emergência policial. Quando um cidadão visualiza um crime de tráfico de drogas que esteja ocorrendo próximo à sua residência, próximo à escola, até mesmo no semáforo, ele deve ligar para o 190, que é o meio pelo qual a polícia pode dar um pronto atendimento àquela questão que a pessoa está visualizando. Quando nós temos informações sobre tráfico de drogas que esteja ocorrendo próximo à residência, também, repetindo, próximo às escolas, enfim, ela pode fazer uma denúncia, sabedoria que aquela informação vai contribuir, vai ser levada às autoridades, vai ser investigada, vai ser diligenciada e pode levar, realmente, à prisão de pessoas envolvidas com tráfico e ter mais crimes também. Tenente, a maioria das denúncias recebidas pelo 181 deve ser sobre o tráfico de drogas, mas o número recebe denúncias sobre outros crimes? A credibilidade do programa fez com que o programa atendesse não somente às denúncias contra o tráfico de drogas, mas também outros tipos de denúncias, como denúncias contra a violência infantil e outros crimes. As denúncias contra o tráfico de drogas ainda são o carro-chefe do programa 181, visto que são as drogas o caminho que leva aos demais crimes e o aumento da violência como um todo. Mas nós recepcionamos denúncias contra a violência infantil e encaminhamos essas denúncias que são dadas, são dadas a mesma tratativa, que são dadas a denúncias contra o tráfico de drogas, são dadas a outras denúncias aí e, sobretudo, a essas de violência infantil, que são encaminhadas aos diversos setores policiais ligadas ao trato da proteção infantil, à proteção da criança, numa parceria com as secretarias ligadas à proteção da criança e da família e também às outras denúncias que são encaminhadas às autoridades policiais e denúncias essas que podem ser de homicídios, de roubos, de pessoas desaparecidas e já, inclusive, ocorreram situações no estado do Paraná em que as pessoas puderam denunciar e contribuíram sobremaneira aí à solução dos crimes. Os dados da pessoa denunciante ficam registrados? Não, o que nos interessa somente são os dados que a pessoa tem a nos fornecer. Os dados do denunciante, os dados daquela pessoa que liga e denuncia para o 8-1 nem sequer são perguntados. O que nos interessa é justamente a informação, como o descritivo daquela região, a placa, o número da residência e o telefone, eventualmente, do traficante. Os dados da pessoa que efetua a denúncia, a pessoa que liga e efetua a sua denúncia para o 8-1 não são registrados no programa sequer. Temos um campo que comporta essas informações. Ok, Tenente. Qual é o tempo para a polícia verificar essa denúncia? É bastante relativo falar de tempo para a resolução de um problema quando se faz uma denúncia. Quando nós recebemos uma denúncia, ela pode ser que ela seja resolvida nos dias que se seguem aquela informação, mas também é possível que isso demore um pouco mais. Porque pode ser que ela seja um caso de fácil resolução ou pode ser que somente seja a ponta de um grande iceberg. Ou seja, somente seja uma peça de um grande quebra-cabeça que, montada, pode desbaratar uma grande quadrilha e nortear uma grande ação policial. Tenente, além de formalizar, quais são as informações necessárias para efetivar uma denúncia? Quando a pessoa liga para o 8-1, o que ela precisa informar para esse atendente? Isso é bastante importante. Ao efetuar uma denúncia, é importante que o cidadão saiba que tem que oferecer alguns dados que sejam possíveis de serem investigados, serem dirigenciados pelas autoridades policiais. São eles dados como nome do traficante, se possível, placas, nome de rua, número da residência, características da própria residência, são importantes como a cor de um portão, a cor da porta, a cor do muro. Isso são dados que são levados para o trabalho policial e no serviço de investigação, no trabalho de inteligência, dão uma maior facilidade para que se possa localizar uma determinada residência. Tenente, o 8-1, ele tem uma abrangência estadual e pode ser ampliado por um âmbito nacional? O 8-1, ele pertence à Secretaria de Estado da Segurança Pública. Ele tem uma abrangência hoje estadual, nós atuamos em uns 399 municípios do estado do Paraná e contudo existem projetos para que o programa cruze dados, cruze informações com outros serviços de discos e denúncias do Brasil. O serviço de discos e denúncias existe em todo o país. O número 8-1 é utilizado em vários estados, não só no Paraná, como São Paulo, Santa Catarina e alguns outros estados, como o Ceará, utilizam esse tridígito, o 8-1, para a recepção de denúncias contra crimes, ou um disco de denúncias, efetivamente. E existe uma vertente nacional para que esses números todos, esse serviço todo, sejam ampliados e isso no Paraná não é diferente. Então, nós caminhamos a recepção, efetivamente, de todas as denúncias para que aquela informação que o cidadão leva ao 8-1 seja disponibilizada para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para a Polícia Federal e Rodoviária Federal, para que nós possamos, através das denúncias do Paraná, e somando ao cruzamento de dados das denúncias em todo o país, possamos oferecer uma maior tranquilidade, um serviço ainda mais eficaz por parte da polícia. Então, os diretores, professores, funcionários, estudantes, pais de alunos, eles podem denunciar o tráfico sem medo de ter sua identidade revelada, mesmo sendo uma comunidade restrita, na qual praticamente todos se conhecem? Podem, podem pela questão do anonimato. O 8-1 não vai perguntar o nome da pessoa. O ponto primordial do programa é garantir o anonimato. E nós, numa comunidade mesmo pequena, e todos se conhecem, ele pode fazer a sua denúncia. Logicamente, ele faz denúncia pelo 8-1, pode fazer da sua casa, pode fazer via celular, pode fazer do telefone público que não é tarifado e também não é identificado. E ele não precisa dizer para os outros, ah, eu fiz uma denúncia pelo 8-1. Então, aí ele me estaria expondo a sua identidade. Mas não precisa dizer, é só fazer a sua denúncia com tranquilidade, aquela denúncia vai ser levada à polícia e a polícia vai tentar dar uma tratativa o mais breve possível àquela questão. Tenente, e os pais, aqueles que têm filhos usuários, eles podem fazer uma denúncia também para o 8-1? Podem, podem. A questão do usuário é levada com bastante seriedade pelo programa 8-1. Nós nos solidarizamos com pais que, infelizmente, têm filhos que são usuários de drogas. E nós nos solidarizamos, eu repito, com a questão do pai, visto que o uso da droga é uma questão de saúde. E o que nos interessa é o combate ao tráfico, é o combate ao traficante de drogas. E é essa informação que o pai deve nos repassar. É sabedor do horário do filho, quem é a companhia do filho, quais são os amigos, efetivamente, até existem situações em que o pai, até mesmo sabe de quem é que o filho está comprando a droga. Então é essa informação que nos interessa. Esse combate que a polícia quer dar ao tráfico de drogas é com relação ao traficante. Então são esses dados que nós precisamos. Quem são os traficantes, qual é o local, qual é o carro que ele utiliza, a placa, é isso que nos interessa. A questão do usuário é uma questão de saúde pública e que nós levamos com bastante seriedade. Não são raros, às vezes, em que pais nos ligam no programa 8.1, ligam para o 8.1, dizendo as suas agruras vividas pelo uso das drogas, que causa uma degradação social e um sofrimento familiar bastante grande. E com os alunos, em relação aos colegas, funciona da mesma maneira? Os alunos podem efetuar denúncia com segurança, da mesma forma, e até mesmo com relação àquele traficante que vende droga para um colega. Muitas vezes isso não é feito. Ele tem medo de fazer, tem o receio de fazer uma denúncia, com medo até de perder esse colega, mas ele tem que ter em mente, tem que ter essa consciência de que ele acaba não perdendo um amigo naquele momento, mas ele vai acabar perdendo o colega para as drogas. E isso é bastante ruim, até mesmo para aquela pessoa querida que ele tem ao seu lado, ele tem as aspirações de fazer estudar na faculdade, enfim, no longo da sua vida. Então ele tem que saber que quando ele efetua uma denúncia do traficante que muitas vezes está vendendo droga para o seu colega, ele está contribuindo para a saúde do seu amigo e isso vai com certeza melhorar a sua vida e o seu convívio social. Toniz, quais são os resultados que já foram conseguidos por meio do 8.1 na acodenúncia? Em oito anos, atividades ininterruptas do 8.1 em todo o estado do Paraná, nós já conseguimos a apreensão de centenas de toneladas de drogas. São mais de 620 toneladas de maconha, são mais de 7 milhões de pedras de crack apreendidas e mais de 8 toneladas de cocaína. É muita droga realmente, mas nós não queremos parar por aí, nós queremos mais. Nós queremos que o cidadão que tem essas informações a nos passar, ligue e denuncie para que a polícia possa atuar ainda mais fortemente frente ao combate, frente às drogas, frente ao tráfico de drogas. Ok. Tenente, qual é o seu recado para os cidadãos que querem denunciar os crimes cometidos em sua comunidade? É denunciar, é coletar as informações, é saber quem são as pessoas que estão com seus filhos, acompanhar, sobretudo, os seus filhos, saber quem são os seus colegas, enfim, é favorecer aí o fortalecimento da família, do pai com relação aos seus filhos, e, sobretudo, aí, é sabedor de que ele pode denunciar, sabedor de que ele tem um superpoder aí nas mãos, no que é com relação ao combate às drogas e à violência, e ele pode efetuar a sua denúncia como um verdadeiro super-herói. Tenente Fragoso, obrigado pela sua participação aqui no programa. Ok, obrigado. Eu acredito que seja bastante importante levar mais a informação do programa 181, o programa que já existe há oito anos no Estado do Paraná, já é responsável por diversas prisões e apreensões de pessoas ligadas diretamente ou associadas ao tráfico, e esse é um programa que, com certeza, é o que mais traz bons resultados na questão da segurança pública, visto que é um link direto do cidadão para com os organismos policiais, para com todas as polícias, não só a polícia militar, mas também para com a polícia civil, polícia federal e rodoviária federal. É importante nós sabermos que o pai pode contribuir efetuando a sua denúncia, o professor pode estar observando cada vez mais os alunos, que devem observar os alunos a questão das escolas, do comportamento, e sabedor de que algo esteja ocorrendo, pode denunciar com segurança para o 181. Os amigos podem ir até observando um problema, e sabedores de que aquilo pode trazer maiores problemas ainda para o convívio social, pode denunciar. Ele tem um cunho mais, além de tudo, social, de ajudar o cidadão paranaense, sabedor da sua parcela de responsabilidade na questão da segurança pública, efetuar essa denúncia e participar de todo um processo de diminuição da violência e partícipe efetivamente da segurança pública. Muito obrigado. Seja você também um super-herói. Denuncie. 181 Narco Denúncia.